Dash Skins, o primeiro e único mercado de skins do Brasil. Anuncie suas skins pelo preço que deseja vendê-la e receba seu dinheiro de forma segura. Você também pode comprar skins com preço bem abaixo e revender no próprio site. Entre no link da descrição e confira você mesmo. Brasil! Brasil! E vamos! Engine Brasil vs Cloud9. Eu falei que ia ser overpass, né Brasileirinho? Eu falei, velho. Porra, queria ser um mico de circo se os caras não picassem overpass, os tiros não vão encaixando. 1x0 Cloud9. Escolha foi nada mais, nada menos que Dust2. Tomou HS ainda, o JD, o Sonic tomou bastante. Virou, que isso? Foram 3 de uma vez, caiu a lista, só sobrou o Man of the Match e tá lá. Será que ele vai ser o Man of the Round, velho? Eu não sei, velho, eu não sei. Vamos ver, velho. Ah, você tá morto, irmão. Ah, não sei se alguém te avisou, você tá morto. O KNG já tá ali, ó, de CC, tá ali, ó. Nada, caiu o KNG, 1x2, agora tem que tomar cuidado. Ele tem a C4? Não tem? Não tem muito. É só esperar a morte. Opa! Tá lá, 1x1, beitado, velho, beitado. O Little Sea. Chegando pelo olho, professor, já mata. Mais um. Meu Deus, tá aí, velho. Tá em choque, né, velho? Acabou. Ah, Gal, hoje eu não quero ver você zicando. Acabou, brasileirinho. Acabou, virou passeio, velho. Ah, o MIBR tá em crise. Tá em crise? Chama Clownine, velho. Tá aí. 4 MIBR, 1 Clownine, velho. Não emociona. Os caras é perigoso também. Tá, 5x1, tá. Tamo bem? Tamo. Olha aí, olha aí. Olha aí. Olha aí. A C4 é nova. Ah, é o Fear and Fallen, velho. O Sonic, esse cara é bom. O Oussi também é bom. E tá lá. Dona Morte, Fernando Alvarenga, 6 MIBR, 1 Clownine. Desvia da flecha, 3x4. Caiu o Man of the Match. Cai. Que isso, KNG? Porra, o Taquinho já ganhou um espaço bom. A Smoke, Smoke, Smoke. Temo Smoke. Não temo mais Smoke. Pegou a Smoke do chão. Porra, não Smocamos, né, gente? Agora Smocou. Defusa direto, TRK. Defusa direto. Defusa direto, TRK. Defusa direto na cara dele, TRK. É isso, TRK. É isso, na cara. E mata ele. Ele pediu a flash do Fallen. Já viram que ele tá lá. Agora complicou. O Fear acaba morrendo. Não sei como o Fallen também caiu pro JT. O KNG ainda devolve. Mas é a situação. O KNG tá morto aí. Não tem, ó. Não tem o que fazer. Já sabia a localização. Já chegou pressionando. É 4x2. Tá aqui em TRK. Mano. Situação difícil. Guardou de novo, velho. Guardou de novo. Olha aí, ó. O Fallen. As costas. As costas, Fallen. Avisa. Põe a cara, Fallen. Que isso? Porra, professor. Mas tá aí. Taquinho. Fala do taquinho, velho. Fala do taquinho, velho. Toca aí. Toca aqui. E aí, velho. Caiu. Ai, olha o Sonic. Ele conseguiu. Duas kills pra cima. JT também. Já foi mais uma. Já vou em TRK. 11x8. Fechada. Caiu o flop. Vai ter que recuar. E vai ter que recuar. Não recuou. TRK. Será? X4, mano. Será, velho? Será, mano. Matou o primeiro. 11x11. Beleza. O Fallen. Já mata mais um. Lembrando que tem o Little C. Com 8 de HP. Caiu o JT. Lá vem ele. Mano, ele tá com 8 de HP. Ficou que nem um paradão em cima do Bomb. O Bomb A é nosso. C4 vai vir pro Plante. Já cai o Sonic. Mano, vem flop. Vem. Você não quer vir tentar dar o backup? 12x12. Tudo igual. Senão vai começar a complicar. A execução vai ser na A. A B deles. A gente já viu que é uma B dura. A A é um Bomb que chegou até no Eco a dar uma fortalecida. Beleza. Calma. Nossa Senhora. Tava todo mundo. Caiu o Taco. É, vai ter que cuidar de 4. E aí tá lá. Primeiro mapa é deles. 16 Cloud9. 12 MiBR. Está cansado de jogar mal? Então conheça o Guia Global. Um curso de CS feito para você poder aprimorar o seu jogo e poder evoluir ao máximo sua gameplay. Entre no link da descrição e confira você mesmo. Tamo junto. Devolve. Era um fake do MiBR. MiBR deve ter trocado o MiBR. Falou, mano, os caras dão backup muito rápido, velho. Os caras se movimentam muito rápido. É muita aposta. Olha o que o Fernando. Olha o que o Fer fez com o JT, velho. O cara, mano. E aí, B9. C4 plantada. O que aconteceu? Aconteceu, velho. Plantar C4 no bombe de TR, no pistol de TR já é um bom resultado, velho. Mas aí eu quero mais, velho. 3x2. A gente vai querer mais. TRK, KNG e Fer. Sobrou os três. C4 plantada. É só bracinho. É só bracinho. Já caiu o foco rasgado. 1x0 o MiBR. TRK e taquinho. Essa dupla tem sobrado muito, né, velho? Caiu o TRK. Agora é só o taco. 1x3. Já sabem. E aí, velho? Eu tenho que ajudar essa rapaziada, velho. Então, calma. Pega qual utilitária na mão. O JT caiu. Maravilha. Maravilha, maravilha. B é nossa. B de boas-vindas, velho. B de cachoeira d'água. B de C4 plantada. B de nossa. 3x1. Já foi guardar aí, ó. O Man of the Match nem veio. Cara, que isso? Se entregaram, velho. Que isso? Como morreu assim todo mundo? Que isso? Calma. Não tô entendendo. É bom demais pra ser verdade, velho. Não tem nada estranho aí? Tá normal? Segue o jogo, então. B é nossa, velho. Nossa. Ah, ele ainda conseguiu escapar, velho. Pegou duas kills. E ele não tinha cover, velho. O Mod Me não tinha cover. Agora chegou o cover dele. Round caiu todo mundo, velho. Os caras... É cilada, Fê. É cilada, Fê. Olha aí, ó. Rasgado. Ras... Ras... Fala do taco. Fala do taco, irmão. Fala... Fala do taco, velho. Fala do taco. Olha o espaço que ele abriu. Ele rotacionou tudo. Ah, mas o taco fica negativo. Ele acabou com o round, velho. Rotacionou. Tirou todos os caras do bombe. Fez girar. A B é nossa. Isso. Você vai lembrar lá na frente? Você vai lembrar lá na frente que duas kills que ele fez que virou um round inteiro? Que fez a BC... Olha o... Ah, presente, professor. Utiliza a smoke deles e mata eles, velho. Você nem precisa gastar 300, velho. Aí, ó. Caia. E o TRK na areia. Olha o KN, velho. O TRK na areia, eu vou falar pra você, velho. Peraí. Olha o KN. Eu não sei nem se eles vão chegar no TRK na areia, né? Se o KN permitir. Boa, Fallen. Boa, Fallen. 4x2. Tá aí. Não vão, não vão. Olha lá. Tá aí. 13x7. Opa. Tá aí, velho. Vem, 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 vem. Vem, mais um. Ah, Fallen, que isso, velho. Eu falo, velho. Eu falo, velho. Eu falo, velho. É isso, velho. Ah, vem, mano. Quer saber? Quer saber? Vamos começar. Vamos pedir um pause e trocar ideia de Ghost 2? Neste momento, neste momento, no TS... Como tá 4x3, velho? Olha o taquinho. Olha o taquinho, velho. Olha o taquinho. 15.000 BR. 7.000 Cloud9, velho. Que isso, velho. Que isso, velho. Ah, meu amigo. Põe no Fallen. Aí, velho. Aí, velho. Aí, velho. Ensina, professor. Ensina, velho. Ah, os caras virem na do Fallen do Feira ainda, velho. Que beleza, velho. Um na base. Um na base. 33 segundos. Os caras falaram, ó. Tá. Agora pegou a info. Vale a pena atropelar esse cara? Não vale, velho. Não vale. Caiu. O flop. Tudo nosso. Nada deles. Acabou. Ah, vamos para a Dust 2, velho. Vamos para a Dust 2. É isso, velho. Aí, cobrado. Cobrado. Nossa, esse cara de algo que machuca aí, viu, velho. Esse cara de algo que machuca, mano. 2x2. Entrou. Que isso, Fer? Que isso, Fernando? Que isso, velho. Olha o que ele fez. Você quer outra, irmão? Sorria, velho. Sorria. Você quer outra? Ele vai dar outra, velho. Você quer outra também, velho? Olha a cara, velho. Ele falou, meu amigo. O problema, meu amigo, você vai falar para mim. O problema é quem, brother? O problema é o Fer, velho. O problema é o Fer, velho. Olha, vai. Vai pedir flash assim. Já avisou. 4x3. A gente sabe do cara da varanda. O pessoal da B2 começa a ter que tirar. O KN está só esperando. Deixa na tela do KN, produção. Porra, produção. O cara estava passando no meio. Tinha dois cravados, produção. Tem que olhar o mapa aí, velho. Puxão de orelha aí no cameraman, velho. Meu amigo, você está chocado. É o cara que estava nervoso, velho. É aquele cara que eu fiz a leitura facial, velho. Ah, eu errei. Eu não errei. Isso, mano. Quer parar aqui? Mano, que isso, mano? 15 segundos, velho. Ok, não vai dar tempo de plantar, não, mano. Não vai dar tempo. Perdemos. Safe. Bomba plantada. Bé, nossa. Não sei como isso aconteceu, velho. Eu giro pra você. Eu estava olhando o tempo. Eu estava olhando o posicionamento dos caras. E na minha cabeça, eu estava como uma Nazaré cansada, pensando. É impossível, velho. Nossa, o cara vai dar o clear no taco, mano. Beleza? Meio e calculista, velho. É isso. É isso. Mano do céu, velho. Olha lá. Smocaram você. Falei no escuro, velho. Vão te isolar. Sai do escuro. É isso. É isso. É isso. É isso. Eu estou falando, velho. Eu estou falando. É tudo nosso. Nada deles. Mata eles, Taquinho. É isso. 10x3, velho. Ah, que beleza, velho. Porra. Olha aí. Quê? Ele deu HS em dois, velho. Não é smoke. Ele levou dois no escuro. Nossa senhora, velho. Nossa, o cara se borrou, velho. Ai, 10x4. Um round aí, ó. É pouquíssima, velho. Bate num lado. Vai pro outro. Smoke a base de qualquer jeito. Vem. Ah, tô nem aí, ó. 1x3. Tem que tomar cuidado. Esse 1x3 existe. Olha lá. Beleza, velho. E apagou. E deu ela. 11. Me bebe. Os 200, velho. Tá faltando. Me bebe. Tá esperando. É os 200, velho. Aí, ó. Tem que nerfar a Eagle, hein, velho. Pelo menos a do Fer. Tem que nerfar a Eagle do Fer, velho. Terra. Mano, tá bugada. Tem que nerfar a Eagle do Fernando. Tá aí, ó. O senhor quer outra, mano? O senhor quer outro? KNG, eu vou expor mais um lá. O senhor deseja outra? Os dois tapam o bomba. Ele já ouviu os dois. Tem que nerfar, hein, velho. Mas tem que nerfar. Você vai no celular. Você se vira. Nossa senhora, Fer. Que isso? Que isso? Deram o pneu pro Fer, mano. 13. Ah, meu amigo. Aí é só. Agora é só pra festa. Pra completar a festa, velho. Aí é sem alma. Aí, aí. É, hoje tem flick do professor, velho. Tá aí, ó. Não tem. Aí, acabou, velho. Mano, o seu erro. O seu erro foi operar o TRK, mano. Velho. Que falha, viu, mano? Que falha. Acabou. Aí. Woo-hoo! Woo-hoo-hoo!